Tem que morrer, tem que soar, tem que magiar, portar Puxa dação, respiração, arco ou pão Tem que esticar, tem que dotar, tem que encaixar Portar, um, dois, três, e sem parar, faz uma ser Quero chegar, quero sentir reta, não tem provar o som Quero chegar, quero sentir reta, não tem provar o som Quero chegar, quero sentir reta, não tem provar o som Quero dar, Swirder, um, dois, três, e sem parar, fazma Tem que terminar, vai ser por mais tentar Sobre o sol, quem tentar, vai ser Masmeroso, como só se mostrar Vai ser, meu pelo céu, mano Tchau, tchau 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 Tchau